E aí, o apelido do Claudinho lá de xereca era quente mesmo? Então, cara, sei lá, eu não lembro desse apelido dele. Ele falou no Jô Soares. E aí, cara, teve uma vez que a gente foi no H, sabe o programa H? Que era do Luciano Huck também. Que tinha a feiticeira, a Tia Zinha. Ah, tá ligado. Eita, Lerê. Mas enfim. A feiticeira e a Tia Zinha. A Tia Zinha era foda. Tá ligado? E aí, mano, ele falou, o Luciano falou assim também. Aí, como é que foi a primeira vez de vocês? A primeira vez que transou. Transou, pô. E aí eu falei, a minha foi no curral de cavalo e tal. Aí, pô, normal. Pô, mas o cavalo te machucou não, cara? Não, não, não. Só entender, olha. Olha quem tá sério. É isso. Sacanagem. Não, aí, beleza. Aí passou, os caras, ele considerou normal e tal. Aí perguntou pro Claudinho a sua primeira vez e tal. Aí, mano, não sei se as pessoas gostavam de perguntar primeiro eu. Porque sabia que o Claudinho gostava de sacanear e perguntou a dele. Ele falou, cara, a minha primeira vez foi num paiol de milho. Aí, o Luciano, pô, legal, é mesmo aí? E como é, conta aí como é que foi. E ele resolveu contar. Aquele descarado, ele resolveu contar. Aí falou, ó. Foi assim. Aí a gente, pô, foi lá, pá, num paiol de milho. Aí, pá, brincamos uma. Aí, pô, brincamos dois, pá. Daqui a pouco começou a dar uma fome. Aí, dá uma fome. Falei, caraca. Aí fizemos a terceira e meu irmão não tinha nada pra comer. Aí falou, pô, tamo num paiol de milho. Aí ele disse que ele olhava assim, pô, milho, mulher, milho. Disse que, pô, olha só, cara. Hoje a gente seria cancelado e ia acabar. Ele disse que ele pegou uma espiga de milho, combinou com a mina. Pegou uma espiga de milho, mandou ela abrir a perna e, pá, e botou a parada. E começou a voar a pipoca, tá ligado? A mulher era tão quente. Tão quente, tão quente. Começou a voar a pipoca manteigada, tá ligado? Mano, aí, sem brincadeira, mano. Eu acho que a galera acha isso hoje aí no YouTube. Deve estar aí no programa H. Mano, assim, mano. Ele falou, e eu aqui, ó. Eu botei na minha cara, não sabia onde, enfiar a minha cara, mano. E ele, cara, com a cara mais deslavada falando isso, mano. Tá ligado? Então, assim. Cara, era bravo. Era maluco, cara. Era maluco, tá ligado? Como eu falei, esses caras, ele, Leonardo, são os caras, mano, que eles falam umas paradas. Leonardo te conta os bagulhos sinistretos. O nego nem cancela, porque o nego já gosta, tá ligado também? Ah, mas não tem que cancelar isso aí. É engraçado pra caralho. Olha como é que o cara tem coragem de falar um bagulho desse. É maluco. Aí falava, voava pipoca, né, pra matar a fó. Aí eu... E tem uma mulher falando assim, e vinha a pipoca, ele ficava só com a boquinha, assim. E a pipoca pulando, pô, mano. Cara, cara, eu tinha muita imaginação, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí